Quem sabe o princípio virou um chão Que viveu um chão Quem sabe a vida não sonhar Oh, eu só peço a Deus Que malandragem Pois eu tenho o chão Que não conheço a verdade Eu sou por aqui Não aprendi a amar Eu sou por aqui Não aprendi a amar Bobeira não vivem a realidade Fazer a vida Eu ando na rua Quando chego Tudo na planta é que Que lixo meu carro Todo meu pique E ainda tem que voltar e cantar Oh, eu só peço a Deus Que malandragem Pois eu tenho o chão Que não conheço a verdade Eu quero que a vida 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 Você como aumenta Eu quero que a vida Eu quero que a vida Eu quero que a vida Eu quero que Eu quero que a vida Obrigado.